Aqui em Portugal os serviços de combustível são service-service, ou seja, a pessoa vem aqui e coloca o seu próprio combustível e depois vai lá pagar É assim, tem normalmente essas bombas e tem os números, tá vendo? Aqui é o número 1 Você vai ali, você escolhe o que você quer, se é gasolina, se é diesel, coloca a quantidade que você quer, né, quanto em euro você quer Depois enche o tanque, né, da quantidade que você colocou e depois você vai ali Normalmente tem uma lojinha de conveniência, você entra lá, fala qual é o número da bomba que você escolheu e faz o pagamento, tá? Então é assim que funciona aqui em Portugal Agora em relação a valores, vamos falar agora em relação a valores Bom gente, eu peguei hoje os dados da Repsol, tá? Mas tem outros lugares também que você pode colocar gasolina, gasóleo, enfim, tem a Galp, tem o Jumbo, enfim, tem várias outras Essa foi apenas uma base que fica próxima aí da minha casa, então a gente normalmente também coloca aí porque a gente gosta Mas hoje os valores estão exatamente gasóleo 1,38, diesel 1,43 e gasolina 1,59 Isso pode variar um pouquinho durante a semana e de lugar pra lugar, tá bom gente? Os preços dos combustíveis têm registrado grandes aumentos desde março, né, desde o início desse ano Um dos grandes aumentos dos últimos cinco anos, tá? E apesar de que esse valor, né, esse aumento dos combustíveis em Portugal resultar principalmente das grandes taxas e impostos que tem, tá? Só fica mesmo esse valor tão alto por conta das taxas e dos impostos que normalmente são aplicados sobre a gasolina, sobre o gasóleo, sobre o combustível no geral, né? Se não fosse isso, não seria tão alto esses valores Mas segundo os dados da Comissão Europeia, eu peguei aqui um dado do dia 21 de maio O litro do gasóleo, depois dos impostos, custava 1,36 euros em Portugal Ele foi o décimo mais caro entre os 28 países da União Europeia, pra vocês terem ideia O preço médio da gasolina 95 octanas, por exemplo, é o quinto mais caro de toda a União Europeia também Nessa época aí tava custando 1,57, hoje tá custando 1,59, por exemplo, lá na Repsol que eu vi Então tá 12 cêntimos acima da média europeia, né? Mais de 26 cêntimos do valor que é praticado aonde? Na Espanha, na vizinha Espanha Então isso quer dizer que o quê? O condutor português, se ele encher, né, o tanque, por exemplo, de 60 litros na Espanha uma vez por semana Durante 4 vezes no mês, ele poupa cerca de 750 euros por ano Então é por isso que muitas pessoas vão pra Espanha, sim, pra encher o tanque, né? Aproveitar que muitas cidades são próximas aqui da Espanha A Évora, por exemplo, fica a 1,5 hora, mais ou menos, de Badajoz Então é um valor realmente, é um valor grotesco, assim Apesar do valor, né, do ordenado, do salário, serem diferentes Na Espanha ganha muito mais Tem muito mais coisas que é muito mais barato na Espanha do que aqui em Portugal Como, por exemplo, o combustível e também gás O gás de cozinha, por exemplo, aqui, pelo menos na minha cidade, custa cerca de 26 euros, 13 litros Na Espanha, essa mesma quantidade custa cerca de 13 euros Assim, quase que, praticamente a metade, né, do valor Exatamente a metade do valor Então são realmente números impressionantes Então esses mesmos dados mostram que apenas a Holanda, a Itália, a Grécia e a Dinamarca Tinha a gasolina mais barata do que Portugal nessa semana, né Então se o condutor português, ele paga mais por litro de gasolina Do que, por exemplo, um alemão Mesmo que o salário dos dois não sejam comparáveis, né Então isso pra vocês terem ideia aí De como que é o valor da gasolina Que o Portugal é um dos mais caros da Europa Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Deixe o seu joinha e nos vemos no próximo vídeo Tchauzinho E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto